Fala aí galera, o Jorjão aqui e hoje eu estou aqui na mão com o Redmi Note 11 Pro 5G Aparelho do nome grande que foi lançado em janeiro de 2022 Tem pouco mais de um ano e meio de lançado e que ainda é opção para muita gente Inclusive se você está querendo comprar o seu aparelho, está querendo tirar dúvidas sobre qual comprar Tem link aqui na descrição, está tanto para comprar quanto para o grupo no Telegram Onde você pode tirar dúvidas diretamente comigo O vídeo de hoje vai trazer uma análise completa desse celular Para poder mostrar se ele ainda vale a pena nesse ano de 2023 Quase um ano e meio depois de lançado E essa análise começa agora, vamos lá? Começando pela carcaça do aparelho, ele tem um design bastante bonito Com linhas bem retas que chamam a atenção e trazem um toque muito grande de elegância ao aparelho Você pega ele na mão e você tem uma sensação clara de que você está pegando um produto de ótima qualidade A traseira é construída totalmente em vidro e caiu muito bem esse acabamento com todas as linhas do aparelho Além da traseira em vidro, a gente tem também a parte frontal em vidro protegido pelo Gorilla Glass 5 Que tem um bom grau de proteção contra a ruim A gaveta de chip desse aparelho fica localizada na parte de baixo e tem suporte a dois chips Sendo que a gaveta é híbrida, você pode escolher entre o segundo chip ou um cartão de memória para aumentar o armazenamento O botão de impressão digital fica localizado na lateral Não é o mais rápido do mundo, mas ainda assim funciona com uma boa taxa de assertividade, o que é muito bom No topo, a gente tem um sensor de infravermelho que permite que você controle TVs e outros eletrodomésticos E uma parte também importante que a gente tem aqui é uma proteção contra respingos e um pouquinho de poeira É o IP53, o que garante que você possa pegar uma boa chuva com esse aparelho sem ter nenhum tipo de problema relacionado à água Mas veja bem, importante, a proteção desse celular é contra respingos, então nada de mergulhar o seu aparelho em água O celular não foi feito para isso Outro ponto importante que eu tenho para tratar é principalmente para você que está chegando no canal agora Se você está chegando aqui, aperta no botão do like, aperta no botão de se inscrever no canal que está aqui do lado E aperta também no botão de sininho, assim você ajuda esse canal a crescer e não fica de fora de nenhuma novidade Tem muita coisa boa para poder trazer por aqui Continuando com o design do aparelho, é um aparelho quadrado, grande, não é tão pesado, mas não é o mais leve do mundo A pegada ajuda quem tem mão grande, mas quem tem mão pequena pode sofrer um pouco com esse aparelho Por ter um corpo grande é lógico que a tela presente aqui vai ser uma tela grande É uma tela de 6.67 polegadas com resolução Full HD O que dá uma resolução mediana ali pelo tamanho, mas ainda assim bem nítido O material dessa tela é um super AMOLED que é muito bom e não se esperava menos da série mais top entre os Redmi Note A tela tem muita qualidade e é boa para consumir conteúdo com suporte a HDR10 Em que pés a gente não tem aqui por exemplo Dolby Vision entre outras coisas Ainda assim se trata de uma boa tela O brilho vai de 700 a 1200 nits, o que eu considero muito bons valores Aqui você não vai ter dificuldade para utilizar o celular embaixo do sol E a taxa de atualização de tela também é um ponto forte Com 120 Hz de atualização O valor que é muito bom, mas que infelizmente não tem taxa adaptativa Então você é obrigado a escolher entre 60 Hz, que pouca um pouco mais de bateria Ou 120 Hz, o que traz uma fluidez a mais para o celular No topo dessa tela a gente tem um furo bem pequeno inclusive Que abriga a câmera de selfie do aparelho Essa câmera é uma câmera de 16 megapixels Sem suporte a HDR E gravando a Full HD até 30 quadros por segundo Essa câmera frontal é acompanhada por um kit traseiro Com uma câmera principal de 108 megapixels Isso é muito grande Auxiliada por uma câmera ultra-wide de 8 megapixels E uma câmera macro de 2 megapixels Uma parte interessante sobre essa parte de câmeras aqui do aparelho É que só tem 3 câmeras mesmo, apesar de fisicamente parecer que ele tem 5 É porque um desses furinhos aqui é o flash E o outro não tem simplesmente nada É só inscrição mesmo dizendo ali da inteligência artificial Então parece que são 5 Mas no final das contas são só 3 mesmo As fotos principalmente em boa luz Elas saem muito boas Mas isso já é batido O celular intermediário com boa luz sempre vai ter boas fotos E esse aqui não foge a regra Na câmera de zoom a gente tem um corte das fotos de principal Já que não tem uma câmera específica E não tem uma perda acentuada de qualidade com relação a câmera principal não As fotos elas saem muito boas Na ultra-wide a gente tem uma pequena mudança no perfil de cor Mas algo muito sutil E as fotos em boa luz ainda saem muito boas Com um bom ângulo de visão O que é importante Os retratos de objetos e de pessoas saem bem desfocados A câmera principal já apresenta ali um desfoque por vida Mas ele se acentua ainda mais quando a gente passa para o modo retrato E trabalha muito bem com poucos erros mesmo em situações difíceis No noturno a câmera de zoom começa a apresentar alguns granulados com relação a principal que ainda tira boas fotos E a ultra-wide ela consegue tirar boas fotos mas o perfil de cor já muda bastante E isso já começa a influenciar na qualidade das fotos que não ficam tão boas Na câmera de selfie eu já não tenho o que reclamar A cor fica um pouco lavada mas ainda assim ficam boas as fotos Os vídeos eles ficam em 30 quadros por segundo Isso aqui é um pouco ruim para o aparelho porque na faixa de preço deles A grande maioria dos aparelhos já gravam em 60 quadros Ou seja isso é ruim para o nosso Xiaomi aqui A qualidade da imagem é boa mas a fluidez acaba sendo um pouquinho prejudicada Justamente por conta dessa questão de taxa de quadros por segundo nos vídeos Quanto a estabilização é uma boa estabilização nada muito fora do normal Mas que consegue trabalhar bem Nos vídeos em ambiente noturno é que eu não gostei muito do resultado A qualidade cai drasticamente e a não ser que você tenha uma fonte externa de iluminação Você não vai ter um resultado tão bom Eu acredito que isso também seja influenciado pela taxa de quadros Que é baixa apenas em 30 quadros E a fluidez acaba dando uma vida a mais no vídeo O que não acontece aqui Então na noturno não é muito bom para filmagem não Bom e essa aqui é a câmera frontal do Redmi Note 11 Pro Uma câmera que também grava em Full HD até 30 quadros por segundo no máximo Então eu quero que vocês vejam essa gravação aqui e me informem Comenta aqui embaixo se essa câmera tem boa qualidade Como é que está a captação do áudio para vocês E como é que está também a estabilização A qualidade geral do vídeo Conta com o seu comentário e já aproveita para se inscrever no canal Agora vamos falar das atribuições de áudio desse aparelho O som do aparelho é um som estéreo saindo por duas caixas Uma localizada na parte de baixo do aparelho e outra na parte superior O som é bom, é alto Na minha opinião faltou um pouco de grave Mas a qualidade geral dele é bem ok Na parte superior também a gente tem uma entrada para fone de ouvido Que é algo que está cada dia mais escasso E que é bem vindo nesse aparelho Apesar de a maioria da galera usar fone sem fio É bom você ter a opção de usar fone com fio também O celular tem NFC Você pode usar como cartão para pagamentos por aproximação A conectividade é o 5G E a versão do Bluetooth é a 5.1 Que é uma das mais atuais E garante uma conexão bem estável Em termos de armazenamento O celular tem as três opções Sendo elas 64, 128 ou 256 GB para armazenamento Esse valor é expansível por meio de um cartão de memória Que pode ser de até 1 TB Então você pode levar isso aqui muito além E a tecnologia de transferência interna de dados é o UFS 2.2 Que não é a mais atual Mas também não é lenta Então garante um bom nível de fluidez para o aparelho Entrando nessa parte de velocidade Inclusive a gente tem 4, 6 ou 8 GB de memória RAM 4 GB de RAM hoje eu acho pouco Mas a versão com 6 e 8 GB de RAM principalmente Garanta que você possa rodar várias tarefas ao mesmo tempo Sem nenhum tipo de engasgo nem travamento O sistema operacional aqui é o Android 13 E por cima dele está rodando a MIUI 14 Que é o sistema da MIUI que tem lá seus bugs Mas que é reconhecidamente muito leve e fluido O celular muito dificilmente vai sofrer com travamentos E completando essa engrenagem de fluidez do aparelho A gente tem o processador Snapdragon 695 5G Que ele está em uma classe alta entre os intermediários básicos Já chegando ali na série 700 E garante que você possa fazer várias tarefas Como inclusive jogar muito bem É lógico que você não vai conseguir jogar com taxas exageradas De fluidez e qualidade Mas você consegue jogar com taxas médias Tanto na qualidade e com fluidez até um pouco elevada Ou se você abrir mão da fluidez Você pode ter uma taxa de qualidade maior Talvez jogos não sejam uma prioridade para você Que está vendo esse vídeo Mas se o aparelho serve para jogar Ele vai conseguir fazer grande parte das demais tarefas Que envolvem processamento de dados Sem maiores problemas E é o caso do nosso garoto aqui Que vai muito bem nessa parte de processamento Dentro, claro, do esperado para ele A bateria do aparelho É uma bateria de 5000 mAh Que é um ótimo valor E o carregamento vai até 100% Em apenas 42 minutos O que é muito rápido É lógico Esse valor aqui está considerando O carregador que vem na caixa dele Que é um carregador bem monstruoso Com 67 watts É um dos mais rápidos que a Xiaomi dispõe hoje Ele não suporta carregamento Sem fio e nem reverso E pelo faixa de preço dele Também já não era esperado isso Bom, fazendo um apanhado geral do aparelho É um celular que ele entrega bastante coisa E ele foi feito para isso Na faixa média Que é onde se encontra o Redmi Note Ele é o melhor da série 11 Então ele traz uma tela muito boa Ele traz muito boa fluidez Ele traz uma garantia de que você vai ter um celular Com uma virtualidade para durar alguns anos Então em 2023 ele ainda vai muito bem A parte do calquear de Aquiles que eu achei aqui Foram as câmeras intermediárias Ele segue, claro, aquele padrão de celular médio Com uma câmera muito boa E câmeras auxiliares bem meia boca O negócio é que as câmeras auxiliares dele São meia boca até em excesso É lógico Eu acredito sempre que ele poderia ter a opção De fazer o que se faz, por exemplo, no iPhone XR Onde você só tem uma câmera Mas é uma câmera que trabalha muito bem Aqui não A gente tem uma câmera de 108 megapixels Que é muito boa Porém, acompanhada por uma ultrawide Que é bem mais ou menos E uma macro que está ali praticamente só de enfeite Pouca gente usa E pouca gente tira proveito Porque não é um sensor dos melhores O celular ele está custando na faixa dos seus R$ 1.800 O que eu acho caro, um pouco caro para ele Nessa faixa de preço, por exemplo, hoje A gente encontra O Poco X5 Pro Que é um celular, na minha opinião, superior a ele O Xiaomi 12 Lite Que na minha opinião também é um celular superior a esse Além, claro, do Samsung A54 Que é um dos melhores aparelhos lançados nessa geração E o iPhone XR Que também são boas pedidas Ele não está colocado na faixa de preço boa Porém, no mercado de usados Você pode achar ele por um preço bem camarada E que vale a pena Além de estar bem cuidado Lembrando, galera Todos esses aparelhos que eu citei aqui Estão aqui na descrição Tem link para você comprar cada um deles E também para você acessar Grupo de ofertas no Telegram Para ficar por dentro das melhores promoções E o grupo de discussão Onde você pode tirar suas dúvidas diretamente com ele Para mim, esse aparelho vale a pena para 2023 Para um grupo específico de usuários Que ou jogam no aparelho Mas não jogam tanto E também não precisam tanto de câmera Mas querem um aparelho que não trave excessivamente Ou que simplesmente não trave Que é o caso do nosso garoto aqui E para você Esse aparelho vale a pena em 2023? Comenta aqui embaixo Que eu estou louco para saber Tá bom? Por hora, eu vou finalizar o vídeo Eu vou ficar por aqui E vou deixar aqui do lado Alguns vídeos do canal Onde você pode se manter por dentro do assunto Sem sair da minha companhia Muito obrigado A todo mundo que assistiu esse vídeo Muito obrigado a todo mundo Que se inscreveu no canal Para dar uma força E até a próxima E até a próxima